Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela batendo Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela aceita, nós três ela amada Nós três ela amada, nós três ela amada Nós bota nela, hoje chegou o pedador de perereca Saqueca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por mim, de toda favela em paz Tu, nós bota nela, hoje chegou o pedador de perereca Saqueca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por mim, de toda favela em paz Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela batendo Chama as amigas, só ela dá conta Pra três ela aceita, nós três ela amada Pensa com força por mim, de toda favela em paz Tu, nós bota nela, hoje chegou o pedador de perereca Saqueca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por mim, de toda favela em paz Tu, nós bota nela, hoje chegou o pedador de perereca Saqueca, pepeca, divide essa tcheca Pensa com força por mim, de toda favela em paz Pensa com força por mim, de toda favela em paz Pensa com força por mim, de toda favela em paz